E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo de unboxing, né? Mas hoje eu quis trazer pra vocês o unboxing aqui de um item bem legal que eu acho que muitos de vocês não conhecem Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like Se inscreve também pra dar aquela fortalecida no canal, né? É muito importante Eu acho que pouca gente conhece esse item, tá? É muito legal Olha isso aqui, olha que belezura Sabe o que é isso aqui? É um conector pra deixar o seu KZ Bluetooth Já conheciam isso? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Tenho certeza que muitos de vocês não conheciam isso aqui Ah, tenho certeza Eu descobri esses dias que existia Nossa, eu fiquei louco pra ter um desse Olha que belezinha Olha que caixinha Bacana Olha só Olha que case linda, pessoal Olha só Parece coisa da Apple Nossa, que acabamento, hein? Opa Deixa aqui Vem o que vem aqui dentro Vem um portinho, um USB-C Curtinho, mas vem um USB-C Isso já é bom Manualzinho, né? Pra conectar Que tal? Vou dar uma olhadinha depois com calma Antigamente eu falava mal dos manuais Mas manual é importante Muito importante Evita muito problema depois Muita coisa errada que a gente faz aí Poderia ser evitado Tem mais nada na caixinha, tá? Vamos abrir junto comigo aqui Olha que delícia Lindão, hein? Olha que gostosinho assim Aqui embaixo fica USB-C Pra conectar Aqui tem um LED, ó Um LEDzinho Bacana Aqui embaixo não tem mais nada Deixa eu ver como é que abre Olha que lindão, hein? Nossa Aqui tem uma almofadinha aqui Que eu acho que é pra colocar o KZ Aqui Tô com o KZ aqui, ó KZ Pro Vou tirar aqui pra vocês verem Vou desconectar aqui Esse cabinho que vinha nele aqui Não gostava muito desse cabinho Fala bem a verdade Aqui o KZ KZ Pro, tá? Tem vídeo dele no canal Caso vocês queiram assistir Então bora lá Conecta aqui, ó Nossa Olha que maravilha, pessoal É bem isso que eu achei mesmo, ó Você coloca e ele fica aqui embaixo Olha só como é que fica O KZ fica aqui dentro Muito legal, né? Muito legal mesmo Bem bacana esse KZ aqui É um KZ também, né? Da mesma empresa É um A Z09 Pro, tá? Ele é Bluetooth Eu vou deixar pra vocês as especificações Todos deles Aqui no vídeo, tá? Muito bacana Muito bacana Muito bacana, tá? Bem legal mesmo Muito lindo assim A casezinha fica verdinha Ele é Bluetooth 5.1, tá? Que é bem bacana Bem legal Tem 85 gramas É bem levinho Muito legal Muito legal mesmo E é compatível com o KZ KZ Pro, tá? Existem várias versões, tá? Então tem que ver certinho Se o seu KZ serve pra essa versão, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição Caso vocês queiram, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal Eu vou usar ele em alguns dias aqui E trago pra vocês Então até a próxima Tchau, tchau